Você sabe quais são os metais mais resistentes do mundo? Existem vários fatores que devem ser levados em conta para patentear um metal como o metal mais forte, como sua estrutura cristalina, pureza, processamento e condições ambientais. E o melhor metal é variável de acordo com a necessidade em que você vai usá-lo, mas com certeza um que chama atenção pela sua resistência e densidade é o tungstênio. Então vamos saber mais sobre o metal que é usado para fazer, projetas perfurantes de blindagem, proteção contra radiação, filamentos de lâmpadas, peças de foguetes entre outras coisas. História e origem do nome A primeira vez que se sabe que este elemento foi citado foi no século XVI. Mineiros extraíam minério de estanho nos Montes Metalíferos, uma cordilheira entre Alemanha e República Tcheca. Eles relatavam a existência de um mineral que acompanhava o minério de estanho e que reduzia o rendimento da extração. Em 1783, os irmãos espanhóis Juan José de Luiar e Fausto de Luiar foram os primeiros a isolar o tungstênio como um elemento puro, tendo como origem o mineral, Wolframita. Os irmãos decidiram então chamar o novo elemento de Wolfram, derivado das palavras Wolf e da palavra alemão médio-alto Han. Contudo, a decisão tomada pelos irmãos de Luiar em nomear o novo elemento como Wolfram, gerou uma confusão, pois dois anos antes, entre 1779 e 1781, o irlandês Peter Wolf, e o sueco Calvio Helmsele, descobriram um composto ácido, com base no mineral tungstenita, hoje em dia, conhecido como ceilita. Desse composto ácido, eles isolaram o óxido de tungstênio. Então apesar de os irmãos espanhóis terem liderado a descoberta e o isolamento do metal, original, o novo elemento ficou conhecido em todo o mundo como tungstênio, uma palavra formada a partir do sueco, Tung, e, Sten, traduzindo para o português, pedra pesada, que faz referência a tungstenita. Embora os dois nomes ainda sejam usados atualmente, o símbolo internacionalmente adotado para o tungstênio é W, devido a sua denominação em alemão, Wolfram. Produção O tungstênio pode ser encontrado principalmente nos minerais já citados no vídeo, Wolframita, e Ceilita. Mas também pode ser encontrado em outros minerais, como na Ferberita, Sousita e Obnerita. A China hoje tem a maior produção de tungstênio sem nenhum concorrente, detendo cerca de 80% da produção mundial. Segundo dados de 2020 do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, os cinco principais países produtores de tungstênio em ordem são? China, Vietnã, Rússia, Áustria e Portugal. O Brasil também o produz, mas não de forma regular, o último registro de produção foi em 2019. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, foram produzidas 32 toneladas, muito pouco se compararmos aos países acima. Mas podemos aumentar muito a produção, produção, pois o Brasil tem grandes jazidas com reservas de tungstênio, como em Corrais Novos, Borborema e Santa Fé. Propriedades Quase 70% mais denso que o chumbo, o tungstênio é um dos metais mais densos do mundo. Ele geralmente é considerado um metal duro e frágil quando presente em pequenas quantidades de impurezas, mas é possível obter tungstênio mais manejável e fácil de trabalhar, em sua forma pura. Nesta forma, o tungstênio pode ser cortado com uma serra de metais, o que o torna uma opção viável para várias aplicações industriais. Ele também tem o ponto de fusão mais alto dentre todos os metais na forma pura, sendo ele 3.422 graus Celsius. Apresenta também a maior resistência à tração e a menor pressão de vapor. Além disso devido às ligações covalentes fortes formadas pelos elétrons 5D entre os átomos de tungstênio, este metal apresenta um dos menores coeficientes de expansão térmica entre todos os metais puros. Essa propriedade, aliada ao ponto de fusão elevado e a resistência do tungstênio, contribui para sua aplicação em diversas áreas, como a fabricação de filamentos de lâmpadas incandescentes, equipamentos de alta temperatura, brocas de perfuração e outros produtos que exigem alta resistência e estabilidade térmica. Superligas A dureza e densidade do tungstênio, tornam-no um componente valioso para a obtenção de ligas de metais pesados. O aço rápido é um bom exemplo, que pode conter até 18% de tungstênio. Além disso, o ponto de fusão elevado do tungstênio faz dele um material ideal para aplicações em bocais de motores de foguetes. O tungstênio também é usado em superligas como asteloi e estelite, que são empregadas em lâminas de turbinas, bem como em peças e revestimentos resistentes ao desgaste. Armamento O tungstênio é comumente utilizado em ligas com níquel, ferro ou cobalto, para produzir ligas pesadas, que são utilizadas como alternativa ao urânio empobrecido, em penetradores por energia cinética, em aplicações que não exigem as propriedades pirofóricas do urânio, como em munições de armas leves para perfuração de proteções pessoais. Além disso, as ligas de tungstênio são utilizadas em obuses de artilharia, granadas e mísseis para produzir estilhaços supersônicos. O tungstênio também pode ser usado em explosivos de metal inerte denso, na forma de pó denso, para reduzir os danos colaterais e aumentar a letalidade dos explosivos em uma área limitada. Inclusive o tungstênio teve um papel significativo na Segunda Guerra Mundial. Portugal, que era o maior produtor de tungstênio na Europa, enfrentou pressões de ambos os lados devido às suas jazidas de minério de volframita. Aplicações químicas Os esmaltes cerâmicos fazem uso dos óxidos de tungstênio, enquanto que os tungstatos de cálcio e magnésio são amplamente empregados em lâmpadas fluorescentes. Cristais de tungstato são utilizados como cintiladores na física nuclear e na medicina nuclear. Outros sais de tungstênio são usados nas indústrias química e de curtumes, que é a operação de processo do couro cru. O sulfeto de tungstênio é um lubrificante de alta temperatura e é um componente dos catalisadores para remover enxofre via inserção de hidrogênio. Outras aplicações Ele também tem outros diversos usos em aplicações que requerem a sua alta densidade, como dissipadores de calor, pesos, contrapesos, lastros de quilha para iates, lastros de cauda para aviões comerciais e lastros em carros de corrida da Nascar e Fórmula 1. Popularidade do tungstênio O tungstênio não é um metal muito conhecido, pelo menos aqui no Brasil, por diversos fatores. Entre os principais podemos destacar o fato dele não ser um metal muito explorado no Brasil. Ele é bem caro se comparado a outros metais como ferro, alumínio e cobre. Além de ser um metal utilizado na maioria dos casos, em nichos muito específicos do mercado de trabalho, o que dificulta a popularidade e a informação para a maioria das pessoas. Ele também não é muito citado em filmes e séries, mas já foi citado em obras como O Grande Herói e O Contador, já que apresentam o uso de balas de tungstênio na arma de algum personagem. Breaking Bad, Guns-Free imprioriza entregar o produto com a maior qualidade possível para seus clientes, e alguns dos equipamentos de seu laboratório é feito de tungstênio. Dr. Stone, no anime que se passa em um mundo pós-apocalíptico, há referência ao tungstênio em diversos episódios, já que os personagens precisam buscar recursos para reconstruir a civilização. Pessoal, esse tipo de vídeo é muito difícil de produzir, até porque as informações sobre o metal citado no vídeo são escassas, por isso eu peço que você deixe o like no vídeo, você não gasta nada e ajuda a divulgar meu trabalho no Youtube. E até a próxima!